Por mais diferente que possa parecer, o banco de sêmen pode ser a solução para os problemas de muitas famílias que desejam um bebê, mas que por algum motivo são impedidas de realizar o sonho a partir do método convencional. Eu sou o Caio Henrique, jornalista da redação do Portal 6 em Anápolis, e neste vídeo eu te conto um pouco mais sobre como esses lugares funcionam e o porquê de serem essenciais para a vida de muitas pessoas. Para começar, esses bancos são mais raros do que a gente pensa, e poucas unidades podem ser encontradas no Brasil, apesar do número estar crescendo nos últimos anos. Um bom exemplo disso é que o primeiro banco seminal de todo o Centro-Oeste foi inaugurado em Goiânia apenas em 2023. Nestes locais, é realizada a coleta, processamento e armazenamento adequado do esperma dos doadores, normalmente feito através do congelamento por nitrogênio líquido, permitindo assim uma grande longevidade do material genético. A partir daí, é possível conduzir os processos de reprodução humana assistida, como a inseminação artificial e a fertilização in vitro, que estão se tornando cada vez mais populares. Vale lembrar, porém, que todos os candidatos precisam passar por um processo criterioso de seleção. Os doadores precisam ser comprovadamente saudáveis, física e mentalmente, e ter entre 18 e 45 anos. Exames de sangue e de sêmen também são requisitos obrigatórios. Inclusive, cada país tem uma jurisdição específica sobre o assunto. No Brasil, por exemplo, o ato de doar sêmen é voluntário, então nenhum valor é cobrado em troca ou para a sua realização. Além disso, a legislação brasileira não permite a venda independente do sêmen. Ele precisa acontecer de forma oficial e anônima, através do banco de esperma. O anonimato tem como função prevenir futuras complicações na criação da criança, que poderia comparar o pai biológico ao de criação. Essa é uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado a ver em séries e programas de televisão norte-americanos, por exemplo, já que por lá, a comercialização é liberada. Já sabia como era o funcionamento de um banco de esperma? Se gostou desse vídeo, não esqueça de seguir acompanhando os conteúdos do Portal 6 aqui no YouTube, nas nossas redes sociais ou em nosso site. A gente se vê na próxima! E aí E aí E aí Obrigado.